Música 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 Estimando certeza que eu fiz Algumas coisas que me pillam Espirar Me sinto espirar Me sinto espirar E te amar E se também ao caminhar Na despedeza é desistir A vida pesa dizer sim Muito obrigado, gente, de verdade É muito bom sair de casa E ver tanta gente assim, de atorir Espero que o bem vocês me falem Eu consigo de alguma forma contribuir Obrigado, gente, de verdade Vem Então, faz Mais alto Se cita bem ao caminhar Pra que a despedeza desistir Na vida pesa dizer sim Então, faz Se cita bem ao caminhar Pra que a despedeza desistir A vida pesa de poder Mais que a despedeza desistir Mais a vez Se cita bem ao caminhar Se cita bem ao caminhar Pra que a despedeza desistir Pra que a despedeza desistir Se cita bem ao caminhar Se cita bem ao caminhar Não sei onde estou Vindo na pele Não sei onde estou Vindo na pele Não sei onde estou Vindo na pele Tenho a certeza de desistir Não sei onde estou Comentaria Sintra bem ao caminhar Se cita bem ao caminhar E Sintra bem ao caminhar Se cita bem ao caminhar